Olá meus gostosos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de spoilers de Shumatsu Pelo menos o último capítulo até de Shumatsu que vai ter este ano, este ano de 2023 Então vamos direto para os spoilers que teve muita lore, teve bem mais lore do que eu achei que ia ter Eu achei que ia ser a luta direta Então vamos começar pelo fato de que, porra, apresentou coisa do Loki e um bagulho bem estranho Quando eu tava vendo os spoilers que eu recebi as primeiras imagens, eu estranhei pra caralho Eu fui olhando as imagens do Loki no possível quarto dele com as peças de uma boneca E eu até já me assustei porque, tipo, eu não sabia qual que era a relação do Loki com a boneca Eu tava num lugar que não tinha internet pra eu pesquisar e eu fiquei nessa curiosidade Tanto que tem um frame que mostra uma estátua da Jormungandr, provavelmente E o Loki penteando os cabelos de alguém Primeira vez que eu vi que eu não tinha contexto nenhum, eu pensei, puta que pariu, é a Hela Apresentaram a Hela e a Jormungandr num cabelo assim, pá, de uma vez Isso já me animou, já me veio aquela, uma teoria rápida Eu acabei pensando, não, o Loki tá substituindo as peças, as peças da, as partes da Hela Os caralho é a 4, só que, tipo, a minha expectativa foi quebrada E ao mesmo tempo foi pro, pra alguém topa caralho Porque revela que a porra da boneca era uma boneca do Brunilde E caralho, do nada agora o Loki aparentemente tem, sei lá, uma obsessão pela Brunilde Os spoilers, eu não peguei os spoilers traduzidos, tô pegando aqui direto do japonês sem pegar contexto nenhum Só pra estar informando aqui pra vocês E caramba, velho, isso é uma grande surpresa Já é o segundo cara que tá querendo a Brunilde O que que a Brunilde fez com esses caras, que puta que pariu Já é o Loki, o Buda e o Sigurd, provavelmente E já, cortando dessa cena, já temos a próxima cena do encontro do Odin com a Brunilde Ou era isso que era pra se dar a entender Mas revela logo depois que não era o Odin, era o próprio Loki Cara, é incrível como todo mundo sabe quando o Loki tá disfarçado Pelo menos os, pelo menos os nórdicos sabem disso Deve ser por causa que mesmo mudando de forma O Loki ainda mantém os trejeitos dele, etc e tals E eles tem um pequeno diálogo Que eu não sei, bolhufos de uma Porque eu não entendo japonês, mesmo se eu entender Se tem umas cenas que não tem balão de fala E a Brunilde manda as famosas expressões dela E já corta o Loki de uma vez Já deixa, o Loki já deixa, cara Acabou com o Loki aqui O Loki, pela primeira vez, eu vejo esse Loki Com esse sentimento de indignação e tals Mas daí já vamos pra Antes de ir pra parte mais interessante desse capítulo Então ainda tem a cena que o Loki fala alguma coisa pra Brunilde Deixa ela muito puta Só que a gente não tem noção do que acontece depois Ela só segue o caminho dela Tem também a página que revela Como vai ser a arena dessa próxima rodada Que caralho, velho É a maior arena até agora, provavelmente Porque não é igual a arena do Hércules contra o Jack Que era só um bairro Isso colocou aparentemente um bloco inteiro da cidade Aparentemente tem essa construção antiga Tem uma partezinha com água E o que que isso, pra mim Esse cenário tem que influenciar na luta De uma maneira ou de outra Tem que ter uma explicação O Okita, se eu não me engano O Okita tem, o estilo de luta O Okita é um estilo de luta em local fechado Esse tipo de coisa Ele tem um negócio de aceleração de batimento cardíaco Pelo menos isso na história original dele Então provavelmente pode ter umas lutas fechadas Aquilo do Okita usar o terreno a favor dele E tem o Suzano Pra mim o Suzano provavelmente vai ser um cara Com um poder, além de ter uma destreza fenomenal Ele vai ter um poder destrutivo absoluto Por exemplo, a água ali Ele pode também usar a água Não usar ela diretamente Mas sei lá, ele bate a espada na água E transforma as gotas de água em uns projetos Ou algo do tipo Só sei que até o final dessa luta Essa arena não vai estar inteira Pelo menos Aí tem o filme do Buda Do Buda Sherlock Holmes Que eu não entendi o contexto Mas o Buda apareceu com essa roupa Aí já vai pra Cara, pra parte mais hype do capítulo Que é o encontro do Odin Bel e do Buda Provavelmente o Buda foi de encontro com o Odin Perguntar sobre o Sigurd Falar Não, não sei o que Você prendeu o cara O Odin só Pelo que os spoilers falam O Odin só prendeu lá E não deu motivos E revela a arma divina do Odin Que é a lança dele Aquela lenda da lança Que nunca erra Eu já vi muita gente Decepcionada Porque ele deu um golpe E errou Mas porra, gente Calma Ainda não revelou a habilidade da Volo De não revelou o que ela faz Por enquanto é só a lança normal É igual eu falo Com o Shumatsu Tem que ter paciência E não pode querer as coisas na hora Foi assim com a Apollo E o Arco Foi assim com a Lória Que porra Demorou pra caralho Pra ter a Lória Mas agora a gente tá tendo E tá sendo os melhores capítulos Dos mais recentes Aí nisso O Odin já mete pressão Do Ah, agora que eu percebi O Buda tá com a roupinha Tchalakam Que filha da puta Aí tipo O Odin bate A lança dele no chão Pra intimidar o Buda E tal Provavelmente Ele bateu assim no chão Pra afastar o Buda Pra evitar Que o Buda leia os movimentos deles Etc E tal E aparece o Beuzebul Já confrontando o Odin Deixando ele em choque Falando sobre Um tal de deus primordial Um deus primitivo Que o Odin quer viver Esse tal deus Eu ainda não Não sabemos Eu vou esperar o capítulo Sair pra bolar uma teoria Pra ter uma base direta Do que que pode ser isso E eu já E eu faço um vídeo novo De alguma coisa Desse tipo pra vocês Mas eu não sei O que que pode ser Esse deus primordial Chutana aqui Pode ser Sei lá Aquilo de gerações antigas Pode ser Sei lá Ymir Por exemplo Que é da mitologia nórdica Pode ser o caos Da mitologia grega Pode até ser O próprio deus cristão Mas é isso Deus cristão Abraâmico E eu não sei As outras As outras religiões Que tem ele Como o mesmo deus Também Aí o Beuzebul apareceu Ainda mais trevoso Com sobretudo Zampika Pega o homem E ele já tá recuperado O Beuzebul Acho que ele deve ter ficado Um tempo na máquina lá Se recuperou tudo Tem o recuperamento E foda que o Buda Foi burro de não ficar Mais tempo Pra recuperar o olho Senão não tava sofrendo Agora o Buda Tá todo fodido Tá sem a mulher Que ele queria Tá sem o olho Tá sem a arma E nem com o pau do zero Ele tá mais Pra puxar E vai livrando O Buda tá fodido Aí finaliza Aí vamos finalizando Antes de dar a finalização Também chega na parte Que o Beuzebul Tem um clash De ataques Com o Odin E pra mim Até o momento Ele está empatado Pelo menos nesse primeiro clash Sendo que A vantagem é totalmente Do Odin Eu lembro que Muitos capítulos Atrás O Odin se arrepiou Com a presença Do Beuzebul Eu acho que o Beuzebul Deve ser equivalente A esses deuses Superiores Como Odin Seus Shiva Equivalente Não quer dizer igual Ele tá num nível Só que um degrauzinho Abaixo Ele não tá tão Atrás por exemplo Do Zeus Do Odin Do Shiva Os outros deuses Principais O Beuzebul Até que é bem pica Ele ocupa A posição do Hades Como Atualmente ele tá ocupando A posição do Hades Como o mais forte Do submundo Sendo que ele já era O mais forte do submundo Antes Depois que pegou o cajado Então o capítulo Finaliza Basicamente assim Ele finaliza Com o sorrisão Do Odin Aparentemente E o que a gente tem É esperar agora O capítulo completo Deve sair no final do mês Ou no início Do ano que vem Já vou preparar Já vou ir preparando Um vídeo de dublagem E tal E vou preparando Algum vídeo de teoria Vou preparando Alguma análise E caramba Shumatsu tá surpreendendo Com a Esquisa de Lore Velho Dá até uma tristeza Saber que provavelmente Que o próximo capítulo Ou vai ser Vai estender Um outro bem curtinho Ou alguém vai interromper Pra ir pra outra principal Mas fazer o que né A gente tem que terminar Esse torneio Então vamos aproveitar O que Shumatsu tá nos dando Que finalmente Shumatsu tá voltando A ser o auge Tá bom pra caralho E basicamente é isso Meus gostosos Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Feliz Natal Feliz Ano Novo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti